Aqui vem o Boom Shakalaka! Muitos de vocês pediram nos comentários também um vídeo sobre a atuação histórica de Kevin Durant, Brooklyn Nets, Camisa 7, Kevin Durant, que no jogo 5 da série, entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, que nós teremos o jogo 6 dentro de alguns minutos, no jogo 5 da série, Kevin Durant fez uma das maiores atuações da história dos playoffs, 49 pontos, 17 rebotes, 10 assistências, quase um triple-double de 50 pontos, números jamais alcançados por outro jogador em uma partida de playoffs, e o mais surreal, ele jogou os 48 minutos da partida, não descansou um segundinho sequer, então, assim como no vídeo do Damien Lillard, quando eu mostrei todos os lances no final, hoje veremos todos os pontos, todos os rebotes e todas as assistências de Kevin Durant no jogo, mas antes de mostrar essas cenas pra vocês, eu tenho um recado. E esse recado é pra quem não tem TV por assinatura, por exemplo, ou não assina o League Pass e acaba não tendo acesso a todos os jogos da NBA, a gente está nos playoffs e cada jogo é muito importante e a gente quer ver todos na íntegra, né? Não só os melhores momentos. O UOL Esporte Clube tem uma parceria com o NBA League Pass e com o meu link que está na descrição, vocês ganham 7 dias de jogos grátis. Então, por exemplo, os jogos da final da Conferência Leste estarão no YouTube da NBA Brasil, vocês sabem disso, eu comento inclusive alguns deles, mas e a Conferência Leste? A Conferência Leste não está de graça em nenhum lugar. E vocês não querem ver a série entre Phoenix Suns e o vencedor de Los Angeles Clippers e Utah Jazz? Essa série não tem de graça. Então é só fazer o cadastro no UOL Esporte Clube e aí seguir para o plano do League Pass, como vocês veem na tela. 7 dias de graça. Relembrando, tem 3 finais de conferência em andamento, finais de conferência e as finais da NBA. Transmissão oficial do NBA League Pass no UOL Esporte Clube. Utilizem o meu link que está aqui na descrição, uma bela de uma oportunidade. E agora sim, então, vamos para os lances de Kevin Durant nessa partida histórica entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. O duelo era Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets direto do Barclays Center no Brooklyn. Semifinal de Conferência Leste, série empatada em 2x2. Times titulares na tela, pelos Nets na ordem, alas Kevin Durant e Joe Harris, o falso pivô Blake Griffin e os armadores James Harden, de volta de lesão, e Bruce Brown, começando no lugar do lesionado Kyrie Irving. Pelos Bucks, alas Yannis Anterocompo e PJ Tucker, na vaga do lesionado Dante DiVincenzo e com a incumbência de marcar Kevin Durant, o pivô Brooke Lopes e os armadores Chris Middleton e Jerome Holiday. Bola ao alto entre Brooke Lopes e Kevin Durant, vencida pelo ala dos Nets, vamos para todos os lances de Kevin Durant. Durant tem a bola pelo lado direito, dá um crossover em Chris Middleton e faz os primeiros dois pontos do jogo. Jerome Holiday entra no garrafão pelo lado esquerdo, tenta o arremesso e dá um airball bizarro, Durant com seu primeiro rebote no jogo. Middleton arrisca de três, a bola bate no aro e na disputa Durant pega o seu segundo rebote. Durant parte em direção à sexta e sofre a falta de PJ Tucker no momento do arremesso. Dois lances livres para ele, ele acerta o primeiro e também acerta o segundo, chegando a quatro pontos na partida. Um longo arremesso de dois pontos de Middleton pisando na linha, rebote assegurado por KD, é o seu terceiro já. Bucks 13 pontos na frente, Conaton arremessa de três, erra e Yanis empurra claramente Durant no rebote, com os Nets no bônus, dois lances livres para KD. Ele acerta apenas o segundo, chegando a cinco pontos. Mais uma vez Middleton, ele é bloqueado por Nick Claxton e a bola sobra para Durant, quatro rebotes. Durant contra PJ Tucker, ele corta para o fundo e faz o pull-up jump. Sexta e falta, Durant erraria o lance livre, ficando com sete pontos, já PJ Tucker precisou ir para o banco após cometer a segunda falta ainda no primeiro quarto. O arremesso de Yanis acaba sendo muito forte, a bola bate na parte de trás do aro e fica com KD, cinco rebotes. O primeiro quarto acaba com esse toco de KD em cima de Middleton, seguido da tentativa do outro lado da quadra de James Harden, o placar é 29 a 15 para o Milwaukee Bucks. Durant tem sete pontos, cinco rebotes e nenhuma assistência até o momento. Segundo quarto, Durant dá o crossover em cima do estreante Eliah Bryant, acerta sua primeira sexta de três pontos na partida e chega aos dígitos duplos, dez pontos. Mais um erro de Middleton, mais um rebote defensivo de Durant, seis rebotes. Durant faz a finta, puxa a ajuda na marcação e encontra Jeff Green livre na linha de três pontos, primeira assistência de KD no jogo. Drew Holiday erra o longo arremesso e Kevin Durant pega o seu sétimo rebote defensivo. Harden vê Durant livre embaixo da sexta e faz o passe. No momento da finalização, falta de Tanásis Antetokounmpo, o irmão do Yanis. Com os dois lances livres convertidos por Kevin Durant, ele chegaria a uma dúzia de pontos na partida. James Harden vai cobrar a lateral e passa direto para Durant, que faz o arremesso, 14 pontos para KD. Agora é Durant que puxa o contra-ataque, ele faz o giro em cima de Middleton e vê o Uncle Jeff livre, conectando a ponte aérea, segunda assistência na partida. Joe Harris para KD, que se aproveita dos 15 centímetros que tem a mais do que PJ Tucker, gira e conecta mais dois, 16 para ele. Harden cobra o fundo bola, dessa vez, direto para Durant, que arremessa, a bola quica no ar ou bate na tabela e entra 18 pontos. Arremesso de Middleton, oitavo rebote de Durant. Ele então puxa o ataque dos Nets, sendo marcado por PJ Tucker. Ele corta o marcador e encontra Blake Griffin livre, passe KKADO, mais uma assistência à terceira dele. Yannis para PJ Tucker, que tenta a cesta, Kevin Durant não só dá o toco, como também pega o rebote, 9 rebotes no jogo. O segundo quarto se encerra nesse arremesso errado de Middleton, e apesar do esforço e da boa atuação de Kevin Durant, os Bucks lideram com uma certa folga, são 16 pontos de vantagem, 59 a 43. Durant tem 18 pontos, 9 rebotes e 3 assistências até o intervalo. Terceiro quarto, Durant abre para Jeff Green, que acerta mais uma de 3 pontos, diferença reduzida para 13, quarta assistência de Durant. Holiday erra o arremesso de 2 pontos e Durant pega o décimo rebote defensivo. Yannis para Brooke Lopes, que chuta de 3, a bola não cai, e agora Kevin Durant tem 18 pontos e 11 rebotes no jogo. Pick and Pop de KD para Jeff Green, que mais uma vez acerta o arremesso de 3, quinta assistência de Durant, diferença em 12. Algo raro, Middleton erra o lance livre, décimo segundo rebote de Kevin Durant. Mais um erro, agora de Drew Holiday do corner, 13 rebotes. Outro duelo com PJ Tucker, Durant corta para o meio e finaliza a bandeja de mão direita, 20 pontos. Mais uma vez, assistência de Durant para Jeff Green na bola de 3, já é a quarta combinação dessas na partida, sexta assistência para Durant. Pat Conaton erra a bandeja de mão esquerda e, após a bola virar uma batata quente, é KD que fica com um rebote, o seu décimo quarto na partida. Dessa vez, não é o Jeff Green e sim o Landry Schammett, que o Kevin Durant encontra livre no corner. Sete assistências e a diferença cai para apenas 8 pontos. Blake Griffin para KD. E de volta para Blake, finalizar usando a tabela, 8 assistências para Durant e o triple-double está muito próximo. Belo passe de Harden para Durant, que finta PJ Tucker e faz a sexta em cima de Conaton. 22 pontos e a diferença cai para 7. Durant mais uma vez com a bola, ele infiltra e sofre a falta de Brooke Lopez, dois lances livres. Com o primeiro lance livre convertido, a diferença cai para 7, e com o segundo, ela cai para 6 pontos, 82 a 76. Durant aproveita o corta-luz de Blake Griffin no meio da quadra e vence Brooke Lopez na velocidade para fazer mais 2 pontos na bandeja, 26 pontos. Mais uma infiltração, a sexta é convertida e também é marcada a falta, dessa vez a falta é de PJ Tucker. Durant acerta o lance livre de bonificação, chegando a 29 pontos. No último lance do terceiro quarto, Durant pega o rebote dianteiro compo e puxa o contra-ataque. Ele passa para Joe Harris, que acaba desperdiçando o arremesso no estouro do cronômetro. O placar é 87 a 81 para Milwaukee, números de KD ao final do terceiro quarto. 29 pontos, 15 rebotes e 8 assistências. Último quarto. Durant para Bruce Brown, que devolve para Durant, arremesso certeiro, ele chega a 31 pontos. Bruce Brown faz o corta-luz e força a troca de marcação. Durant fica com Brooke Lopez e faz o jump shot. 33 pontos, diferença em 4 pontos. Crossover para cima de PJ Tucker e Durant vê Bruce Brown livre embaixo da sexta. Nona assistência para KD na partida, diferença em 2 pontinhos. E ele ainda está esquentando. Kevin Durant tenta a infiltração e sofre mais uma falta de PJ Tucker. Infelizmente a bola não cai. Primeiro lance livre. Sexta. Segundo lance livre. Sexta. E jogo empatado, em 91 pontos. E agora é a hora da virada. Durant usa o corta-luz de Bruce Brown para arremessar de 3 pontos na cara de Conaton. 94 a 93 para os Nets. E a primeira liderança no jogo inteiro, 38 pontos para Durant. Os Bucks até estavam conseguindo pontuar. Mas no ataque seguinte, KD repetiu a jogada anterior. Corta-luz de Bruce Brown. Bola de 3 para cima de Conaton. 97 a 96. 41 pontos para KD. Durant passa para Landry Shammett, que infiltra e faz mais 2 pontos para os Nets, que abrem 3 no placar. Décima assistência para Durant, que assegura o triple-double. X1 para cima de Chris Middleton. E já imaginamos o final, né? 43 pontos para Durantula. Jogo empatado em 104, Yannis tenta o fadeaway para cima de James Harden e erra. Rebote na mão de Durant, décimo sexto dele. E agora a bola mais importante dele no jogo. 1 ponto de vantagem. Harden passa para Durant, que arremessa no estouro dos 24 segundos. Perfeito. 4 pontos de vantagem e Durant chega a 46. E aí os números de Kevin Durant na tela. 46 pontos, 16 rebotes, 10 assistências em 47 minutos. Detalhe importante, jogando todos os minutos da partida até aquele momento. E o lance capital do jogo foi esse. Menos de 20 segundos no relógio. Bucks 2 pontos atrás. Bola de Middleton para Antetokounmpo. E ele deixa a bola escapar das mãos. Durant fica com a bola e sofre a falta. Com os dois lances livres convertidos, Durant chega a 48 pontos. E mais importante, a diferença sobe para 4 pontos. Seria necessário mais de uma posse de bola para os Bucks empatarem. Yannis sofre a falta, mas erra o segundo lance livre. Durant pega o décimo sétimo e último rebote. Todos defensivos. A vitória estava garantida. Restava Durant acertar os dois lances livres para conseguir um triple-double de 50 pontos. Mas ele errou o primeiro. Ao converter o segundo, chegou aos 49 pontos na partida. Chris Middleton ainda tentou esse arremesso de longe no final do jogo, mas a diferença era de 6 pontos e não faria diferença nenhuma. 114 a 108 para os Nets, 3 a 2 na série, podendo fechar hoje à noite com uma vitória em Milwaukee. Está aí o homem do jogo. 49 pontos, 17 rebotes, 10 assistências, além de 3 roubos de bola e 2 tocos, jogando todos os 48 minutos da partida. Que atuação de Kevin Durant, KD, Durantula, Easy Money Sniper, uma das maiores atuações da história dos playoffs da NBA. E se vocês se perguntam, Vavo tem uma camiseta número 7 do Brooklyn Nets de Kevin Durant. É do antigo número 7 de Brooklyn, Joe Johnson. Eu comprei essa camiseta em 2013 e ele era o camiseta número 7 do Brooklyn Nets. Coincidências, coincidências da vida. Valeu então, muito obrigado a quem me assistiu. Não se esqueçam, quem quiser ver já o jogo de hoje à noite e não tem acesso, entra no meu link aqui embaixo na descrição, em Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, e vocês vão ter 7 dias de graça. Um grande abraço para vocês e até o meu próximo vídeo.